Vou, vou, vou parar. Vou, vou... Vou, vou... Vou, vou, vou. Vou, vou, vou... Não, 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 não. Esse é o meu lugar. oh é faz para mas com took Kristin sera Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Você vai lá, você vai lá Eu vou fazer isso Você vai lá, você vai lá Vou colocar aqui A gente vai ouvir. Vamos lá. 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 Vamos lá.